Que estranho, a gente tem que ficar esperto com o seguinte, quando o manipulador começa as suas atividades, a pessoa que tá manipulando fica parada, então pode ser num bom momento, entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco... Ah lá, tão andando! Ah lá, Jesus! Não! Tripulante, galera! Ok, mano, eu não consigo ser as coisas, galera. Não consigo, não consigo. Temos aqui manipulators, ok? Manipulators são as pessoas que podem manipular a mente dos impostores, e a gente também não sabe quem são os impostores. Obviamente, eu não serei nenhum dos dois, pela sorte que eu tenho, né? Mas vamos tentar, né? E vamos ver o que acontece. Porque, ai, os manip... Tipo, o cara pode controlar a mente do impostor, daí pega e mata alguém. Aí não foi a pessoa que matou, entendeu? Ai, tá me... Não, não, não tá me controlando, tá me controlando! Ai, parou, saiu. Meu amigo... A pessoa me controlou, mano. A pessoa me controlou ali, porque eu fiquei parado, não consegui andar, e aí começou a andar sozinho. Quem que é o manipulador que me manipulou agora? E não manipula só impostor, galera. Eu achei que era só impostor. Nossa, mano. Que estranho! A gente tem que ficar esperto com o seguinte, quando o manipulador começa as suas atividades, a pessoa que tá manipulando fica parada, então pode ser um bom momento, entendeu? Alguém pode, daí, às vezes, apertar o botão, avisar que, tipo, ah, andaram comigo agora, alguma coisa assim, entendeu? Alguma coisa assim. Um, dois, três, quatro, cinco... Olha lá, estão andando! Olha lá, olha lá, Jesus! Não! Não! Gente! 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 Acabaram de me controlar e mataram o cara no reator. Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus! Mano, o controlador tá lagado. É meio lagado mesmo. Pera aí, tu é manipulador, Jujô? Calma aí! Ah, tá! Controlaram... Ah, tá! Então, começaram a me controlar e mataram o cara que tava no reator. Eu tava fazendo a task bem na hora. Pensei que o cara tava controlado. Nunca me controlaram. Aham, mas um momento vai. Mais um momento vai. Porque pra mim o cara tava lagado. Não, é meio lagado. É meio lagado mesmo. Mas é normal. Meu amigo, e agora, mano? Eu não entendi nada. O manipulador pode controlar alguém e usar a pessoa para matar. Esse que é o problema. Será que todos os impostores são manipuladores? Fica a dúvida aí, né? Fica a dúvida que eu não sei te responder agora. Vamos descobrir ao longo do tempo. Beleza. Ah lá! Não me contro... Ah lá, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Para de me controlar, mano. Para de me controlar, cara. Que ódio! Vão ficar me controlando. Pior que eu acho que nem dá pra escolher. Nossa, eu deveria ter visto quem tava parado. Ai, que bubiada, mano. Ai, que susto. Achei que tava me controlando. Eu deveria ter visto quem tava parado. Porque quem tá parado provavelmente tava controlando. Tava todo mundo andando. Só teve uma pessoa que tava... Ah lá. Ah lá. Agora ferrou. E agora? Que isso? Mataram ali e nem vi. Creeper? Ah lá. Que isso? Ah, tá. O Creeper tá trocando de cor. Tava fazendo upload. Me controlaram. Ai, ferrou demais, galera. Pior que, mano, não sei, cara. Agora eu não sei. O que que acontece? Eu tô com uma leve impressão de que quando me controlaram... Quem tem nome roxo é controlador? Sim, Creeper. É, quem tem nome roxo é controlador. Pera. Então tu tá vendo o nome roxo? Pode votar no Creeper. Pode votar no Creeper. Pode votar. Nossa, pode votar então. Calma aí. Tem coisa... Ih! Pera. Eu tô vendo roxo também. Uai. Mas sou hino. Pera, Jojo. Não sei não, Jojo. Jojo... Ai, ai, ai. Não é. Ok. Eu não sei se a gente expulsou certo. Mas a gente não tá vendo nome roxo. Agora, quem viu o nome roxo... Pronto. Não, tem coisa. Tem coisa. E eu tô com... Mas o pior é que eu não sei, porque às vezes eu tô com uma impressão que... Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Tem seis inocentes aqui. Tem seis inocentes. Ou seja, são dois controladores e dois impostores, certo? Porque eu tenho quase certeza que o controlador, ele não faz task também. Ele é como se fosse um impostor mesmo. Então, tipo, com seis pessoas inocentes, quatro pessoas são do mal. Dois controladores, né? Manipuladores e dois impostores. E agora, mano? Eu tô meio na dúvida agora, hein? Devo confessar. Nossa, vou fazer essa task demoradíssima. Apagar na luz. Ai, apagar na luz. É agora. Até sair de perto do marrom ali. Ó, o azul tá junto. Preto passou. Foi ele que arrumou? O roxo tá aqui. Hum, tá paradinha ali. Eu só não sei se ele tava fazendo task. Morri, quer ver? Morri que me trancou aqui. Me trancou. Abriu ali na esquerda. Abriu... Abriu aqui. E agora? Pera. Pode ser que não seja o roxo. Ciano. Hum... Ele mandou um opa. Saiu do duto da segurança. Ah, eu vi no último segundo. Vi... Rapaz. E eu não saí, não. E agora? Pior que não sei, Eric. Tava, você até me trancou tentando me matar. Eu confio, eu acho. Eu acho que eu confio. Votei. Não sei se realmente é. Pode ser que não seja. Mas peraí, onde ele... Peraí, onde tava o corpo? Acho que não era o Creeper, não. Peraí, vamos ver onde tava o corpo. Mad Bay. Ah, então... Ah, então... É quase certeza. Desisto. Ih... Jogou a toalha. Jogou a toalha. Não quero ser impostor. Era ele mesmo. É isso. Votou até ele mesmo. Acabou. Eu deveria ter visto o último que votou. Que aí ele podia ser impostor também. Ok. Temos gente do mal aqui ainda entre nós. Ainda tem gente do mal. Agora eu não tô sendo mais controlado. Já percebi que eu não tô sendo mais controlado. Peraí que eu tenho um monte de task lá embaixo. Inclusive, download ainda, cara. Download eu não fiz ainda. Ai, mano. Só porque que eu tava descendo, cara. Eu vou logo nesse daqui. Quê? Quê? Como assim? Meu Deus. Gente, quem é quem aí? Quem é controlador e quem é impostor? Calma. Quero saber agora. Eu matei o Eric morta. Como? Yorimon é impostor. Me controlaram e eu matei o Eric. Mas tu tá morta. Como que tu me matou? Meu Deus do céu, cara. É o Eric e o roxo. Esse Eric aqui. Calma. Tão falando aqui sem sentido nenhum. Porque ele é o único que não tá roxo. Que não tá roxo. Pera, como assim? Os outros tão com o nome roxo. Como tão com o nome roxo, gente? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Meu amigo, não entendi nada. Ah lá, votaram. Votaram no Yori. Como? Como que sabiam? Não entendi nada. Nossa, não entendi absolutamente nada. Mas ganhamos. Mas ganhamos. Ó, tem até um roxo morto e um roxo vivo. Ah, não. Deve ser outro roxo. Cara, tô sem entender nada. Que coisa louca. Tripulante. Eu falei, galera. Eu falei que eu não consigo ser as coisas. Não consigo. A sorte aqui é baixíssima. E aí a gente tá na busca de entender o que aconteceu, né? Morto me matou. Morto foi controlado e me matou. Mano, coisa louca, cara. Mostrou eu me matando lá até. Não. Não entendi nada. Mas tudo bem. Tudo bem. Acontece. Ó, tem uma galera aqui, ó. Olha lá. Mano, eu tô sentindo que eu vou morrer cedo. Eu tô sentindo que logo vão me controlar, vão matar. E a galera... Olha lá. Ó o branco descendo. Branco. Nossa, eu acho que é o branco. Essa movimentação aí, não sei não, hein. Gente. Não, ele foi controlado. Ele foi controlado. Eu fui controlado. Pera, ele matou? Foi ele que matou? O jogo que reportou. Era que você me viu. Eu vi mesmo. Pior que tu tava subindo e do nada tu desceu e depois voltou. Coisa louca. Coisa louca, mano. Eu acho que o Dery é inocente. Mas aí que tá também, né? Não, eu acho que ele é inocente. Acho que é desculpa. Não, acho que não foi coisa... Não foi desculpa, não. Tá, corpo na direita. Vai nada. O corpo tava na direita, mano. Bom, vamos lá então. Vou ter skip. Vou ter skip. Vou ter skip. Não temos nada. Não temos nada ainda. Eu iria tirar o Reginaldo. Volta primeiro, menino. É, tem que votar antes. Vota antes. Tem que votar. É, votamos skip mesmo por enquanto. Não tem nada. Tá, o Dery, eu acho que ele pode ser inocente. Mas também, né? Pode ser impostor. Ou não. Não tenho certeza. Vou fazer o cartãozinho aqui. Tem que ficar esperto. Não, eu acho que o Dery, ele é inocente. Eu acho que os manipuladores não conseguem controlar os impostores, eu acho, viu? Não sei. Eu vou ter que fazer um teste depois. Eu vou ter que fazer um... Ah lá. Pronto, matei. Parou? Não parou ainda. Não parou ainda. O que aconteceu, gente? Por que eu tô aqui, gente? O que aconteceu, gente? Que eu fiquei parado? Gente, eu fiquei parado na elétrica. Me controlaram. Peraí. Como que foi na elétrica, gente? Entrou na vente. Como assim, cara? Tá, agora eu fiquei confuso, mano. Mas eu nem tava na vente. Eu tava na cafeteria fazendo fios. Gente, não tô entendendo nada. Quem tá sendo controlado pode entrar no duto? Não sei. Nunca fui controlado e colocado dentro do duto. E eu não posso me controlar. Eu não posso me controlar, ué. Cara, pior que eu tava sendo controlado e fiquei travado na parede da elétrica. Eu tô tendo uma impressão que eu tava em outro lugar pra pessoa também. Mas eu tava na elétrica. Eu não acho que é o DR, não, mano. Mas pra não criar nenhuma suspeita, votei nele. Mas eu acho que não é. E eu vou ficar muito chateado se meu voto fosse fazer a diferença aqui. Ia fazer a diferença, eu não acredito, cara. Era só eu ter votado skip, então. Nossa senhora. É que eu achei que mais gente ia votar, daí não ia adiantar nada. E aí, pra não suspeitarem de mim, entendeu? Nossa, agora eu fiquei chateado comigo mesmo, cara. Agora eu fiquei chateadíssimo comigo mesmo. Nossa, que triste, mano. Que triste. Beleza. Show de bola. Mano, daqui a pouco eu vou me controlar. Tenho certeza absoluta. O tanto de vezes que eu já fui controlar nisso aqui, cara. Olha lá. Olha o outro que tá travado. Olha o outro aqui travado também. E ele abriu uma task. Ele abriu uma task porque... Olha lá. Ah, mano. Eu acho que ele não é, não. Que isso? Ah, mano. Não acredito, cara. Mano, por que isso? Foi bem na hora que reportou, cara. Bem na hora que reportou, mano. Eu ia falar que não é o Jojo, cara. Não é o Jojo. Vi matarem o Eric. É, mas eu fui morto sozinho, cara. Eu ia matar o Eric. Eu morri. Eu morri. Realmente me mataram. Ó, Eric. Eu fui controlado, morto e matei o Marrom. Como assim, gente? Aí, a ventania me matou, cara. De novo ela me matou? É uma impressão minha. Por isso eu tava andando dentro da parede. Controlei um fantasma. Não viram que eu morri. Não teve som que ele caiu. Não é... Ah, tá. Não teve som. Eu não caí. Eu morri. Mas eles não tão conseguindo me ler? Eu morri. Eu morri, gente. Gente, tá louco esse jogo. Esse jogo está doido. Quem é controlador e quem é impostor? Deixa eu perguntar. Vamos ver quem que é pra gente poder acompanhar. Nossa, empatou. Nossa, empatou o voto ali, mano. Ok. Olha lá. Vou reportar o corpo. Eles viram o corpo lá. Olha lá, olha lá. Não reportaram. Ué? Só o Reginaldo, viu? Reginaldo e o Iori? Que estranho. Que estranho. Bom, eu vou terminar minhas testes. Porque eu preciso terminar. Olha o... Mano. Hanei é o controlador, né? Tá paradinho. Olha lá. Tá paradinho. Ou ele foi ajudar a mãe e deixou parado. Não sei. Beleza. Eu vi o fantasma dele ali, mano. Eu mesmo me matei. Mano, de novo foi o Dere que matou. De novo o Dere matou. Você foi morto por um fantasma. Exatamente. Igual eu. De novo o quê? Você foi assombrado puxando sua perna. Suspeito de selfie. Mano, só falta ganharem na cagada de novo. Só me faltava isso. Eu tava na cafeteria. Como tu não viu? Eu nem vi. Nem eu. Porque eu tava sendo controlado. É o RKS... Não, era o Hanei que tava na cafeteria. Então pode ter sido isso. E agora? Agora eu quero ver o voto. Agora eu quero ver o voto que vai ser. Cara, eu não sei. Eu não sei o que vai rolar. É verdade. O que falaram ali? Será que é fake AFK? Pode ser, hein? Pode ser que seja. O cara meteu um miguezão ali falando que vou ajudar a mãe e por fim tá parado ali só aprontando das suas. Ele tá lá ainda. Vai ficar paradão lá ainda. Será que ele ficou parado justamente porque ele sabe que quando vai controlar alguém ele fica parado? Não sei, hein? Não sei, hein? É uma grande dúvida. E agora? Eu vou lá no A2. Ó, novamente, ó. Seis inocentes, tá vendo? Tão me controlando. Vou matar. Vou matar. Que isso? Que isso, gente? Que isso, gente? Vou matar o Hanei. Aí, parou. Não, não parou, não. O que que ele vai fazer? O que que eles estão fazendo comigo? O que que eles estão fazendo comigo? Que isso, gente? Vocês vão pra fora da nave. Ó lá. Não parou. Não parou. Mano, os caras tão me controlando ainda, cara. Ó lá. Não adianta eu fazer nada. O que que eu faço agora? Tô sendo controlado ainda, gente. Acabou. Era o branco que morreu e o Iori. Agora os controladores, a gente não sabe quem é exatamente. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback e seus comentários. Aqui na descrição tem minhas redes sociais. Twitter, Instagram e meu Discord pra quem quiser me acompanhar. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Zé Riquens. Falou. E let me go. E let me go. Just let me go.